Então pessoal, vou pegar sentido Amargosa, vou sair da BR-116, deixei Milagres pra trás. O meu acesso agora é aqui, Amargosa. Se eu contornar a esquerda, eu vou ir Taberaba, Iaçu. Mas eu pego toda a direita aqui. Aqui é uma rodovia estadual, e é bem abandonada, o fluxo de veículo aqui é muito pouco. Aqui dá acesso a Amargosa, e vai para as cidades maiores. Aqui é a placa da Amargosa, 33 km, pra sair lá na BR-101, 80 km. A rodovia é uma BA, é estadual, é 046. E vamos que vamos, aos poucos aí eu fazendo o registro então desse trajeto pra vocês verem. Então aí pessoal, dando sequência então aí ó, a rodovia estadual é a BA 046, estado da Bahia. Registrando então aí ó, uma reta que não acaba. Lá da 116 até agora aí eu não virei o volante pra lá nenhum, é só reta, né. A única coisa que tem que cuidar aqui é os jegues, né. Se atravessa na frente, não tem noção, hein. Apesar que o pessoal não tem usado mais jegue, né, pra cá, e agora é só ando de moto, hein. Se tratando de moto, um recado pro Doni, o Donizete. Ah, com a tua máquina aqui, hein. Devagar, menino, não precisa acelerar muito, só um pouquinho de pressão. Eu ia gostar. Tamanho da reta, Donizete. E tá pessoal, saia lá no fundo lá ó, tem um povoado. Não tô lembrado qual é o nome. Mas daqui pra ali nós estamos passando, tem que passar por dentro da cidade aí, ó. Pra vocês verem como é sinistro também. Passar com uma carreta desse porte, 18,60m de comprimento. Passar por dentro dessa cidadezinha aí. Mas nada aqui nos abalhe aí, é tudo certo. Eu vou passar aí, vai dar tudo certo. Tá bom pessoal, então dando continuação aí. Ó o comprimento. O bichão é comprido, não se engane, hein. Mas a gente tá no domínio. Logo que vamos. Então pessoal, conforme eu comentei aí no vídeo. Deixando as retas aí da BA 046 pra trás aí. Tão passando aqui então, ó. Não sei se dá pra ver. Escola Municipal de Tartaruga. É o nome do povoado aqui, hein. Tartaruga me lembra do meu amigo Noé. Colega da empresa, hein. É Noé. Apelido Tartaruga. Ô Tartaruga, velho. Vamos pular uns quebramola aqui. Bem sinistra aí a passagem, hein. Dá a impressão que a gente vai encontrar obstáculo aí que não passa a carreta, né. Mas passa tranquilo aí. Aqui o pessoal até não evoluiu muito, mas deve ser bem tranquilo aqui a cidade. Cidade de primeira, hein. Se eu coloco uma primeira, quando vai passar a segunda já atravessou a cidade. Aí então. A catedral da cidade, no centro. Aí. Mais um quebramola. E já estamos do outro lado aí, ó. Da cidade. Continuação então na BA 046. Daqui até Amargosa agora. Já é bem insinuosa a pista aí. Não tem mais aquelas retas aí que o Tani Zé tinha gostado de andar, hein. Aqui dá pro seu crepe, né. Tinha o crepe com o triciclo aqui e ela se dá muito bem, hein. Chegando aqui então em Amargosa. Pra mais um quebramola. Aí a cidade é grande, né. Não é tão pequena. Município aí da Bahia. E atravessando a cidade aqui eu vou ter que sair lá em Santo Antônio de Jesus. Que é o que me dá acesso a Bero 101. E a placa diz ali 50 quilômetros, né. Só que depois que a Amargosa aí pra frente. Aí o bicho pega, né. Muito sinuosa a estrada aí. Sobe, desce. Bem complicado. Tem que ter bastante atenção, hein. E a chegada aí. Chapa querendo o serviço. Hoje não. Hoje nós vamos seguir mais pra frente aí. Minha destina, a primeira entrega é Valença, hein. Aí a placa indicando aí. Bero 101. Passar devagar. Devagar, devagarinho. Mais um quebra-mola. Aí. Pessoal fica tudo olhando, né. O caminhão desse porte aí que é até estranho pra eles aí. Mais um Chapa aí complementando. Hoje não. O serviço tá mais pra frente, moço. Então, galera, ali ó. Começa a afunilar aí. Dá a impressão que não dá mais passagem pra caminhão, hein. Mas. Passa tranquilo. Mais um querendo o serviço aí. Mais um quebra-mola. E assim nós vamos seguindo a nossa viagem, né. Viagem na viagem. Tá aí como é que faz agora aí. Você tem que esperar eu passar. Aí meio apertado, mas passa aí, ó. O povo fica tudo observando. Vamos que vamos. Mais um quebra-mola. Então tá, pessoal. Vou tomar mais atenção ao volante. Devido a... Aí o trajeto, né. Passar num lugar mais movimentado aí pra frente. Então vou ficar mais ligado aí. Depois na saída lá eu dou prosseguimento aí no vídeo aí. Então, pessoal. É a... É o centro aí da praça, né. Da Margosa. É a catedral. Que é a praça, hein. E eu tenho que seguir esse trajeto aqui. Vai me dar acesso lá na... Na BR-101, né. Opa. Quebrar a mola aí. Tranquilo aí. Travessia. Estamos na metade da cidade aí, no meio. No centro, né. Estamos indo aí. Passar uns lugarzinhos apertados aí, mas tudo certo aí. Mais um quebra-mola. Se eu não tô enganado, eu tô indo no trajeto certo, hein. Aqui é só seguir reto. Agora sai na... Na BR-101, hein. E vamos que vamos, então, hein. Prosseguindo a viagem. Vamos aí, continuando. Atravessando a Margosa. Com o meu amigo Rosmar, né. Ô, Rosmar. Dá uma olhadinha aí. A senhora dá uma analisada aí. Tem muitos lugares aí que a carreta pra passar já tem dificuldade, hein. A senhora imagina aí, hein. Tem certos lugares aí nesses municípiozinhos da Bahia aí que é complicado. Gente com carreta, hein. Temos que fazer várias manobras, hein. Ginástica, hein. Desabdominal e tudo mais, hein. Agora aí, ó. O que sobra pra mim aqui? Um gol. Mais um carrinho. A carriola, eu tenho que passar no meio. Deu tudo certo. E aí, ó. Se tivesse que fazer entrega aí numa avenida dessa. Qual que é a possibilidade de parar? Nenhuma, hein. Nenhuma. Complicado. Mas vamos que vamos. Seguindo a viagem. Aqui, então, eu tô... Já do outro lado da cidade. Vou lá mais um quebrar a mola. Vou pegar a rodovia agora aí. Com calma, travessia, tudo certo. Tem um outro caminho que faz aí que... Daria pra fazer, né. De automóvel é bem mais curto, mas eu tenho que cortar... Meio pouco pelo lado da cidade aí. Então, pega uns lugarzinhos apertados, mas passa tranquilo a carreta aí. Aqui eu sigo. Já é... É pista, né. No caso aí. Sentido aí, ó. BR-130. Quebra-mola o que mais tem? Ai, meu zorrinho. Ó, a ave amarela. Mas vamos que vamos. Só então. Depois eu dou a continuação. Então, chegando lá em Santo Antônio de Jesus. Vamos que vamos. Então, pessoal aí, dando continuação. Como eu havia... Comunicado aí no vídeo anterior. Eu... Agora estamos chegando aqui em Santo Antônio de Jesus. É a chegada aqui, ó. Quem deixa a Amargosa pra trás, né. Pra sair na 101. E a 101 é logo aí na frente aí. Aí eu vou finalizar meu trajeto. Editar o vídeo pra vocês. Tem um acompanhamento. Ai, meu Deus do céu. O Zorrinho agradece esse quebrar-mola alto, hein. Pode passar devagarzinho, mas ele se sacói com força mesmo. Chegada aí em Santo Antônio de Jesus, então. Trajeto até bem sinistro, de Amargosa. Até chegar aqui eu nem filmei, porque... Ela é muito sinuosa a pista. Sobe, desce, muita serra. Então, pra efeito de segurança. Pra mim é a própria segurança mesmo. E eu... Eu evitei de filmar aquele lugar, né. Aquele trajeto, né. Então, pra finalizar aqui, então. Chegando aqui na BR-101, né. Emendando lá da 116, lá em Milagres, na Bahia. Pela BA-046. Finalizamos, então, o trajeto aqui. Chegando na BR-101, hein. Eu vou pegar a direita. O meu destino aqui é Valença, então. E pro lado esquerdo aqui é Santo Antônio de Jesus, ó. Aí. Eu subo aqui à direita, sentido sul. E vamos que vamos, então. Viajando com o Kiko Boneses pelo Brasil, hein. Grande abraço a todos.